Depois de mais de mil capítulos, temos a resposta para uma pergunta que muitos se fizeram no primeiro capítulo de One Piece. Será que Gold Roger tem uma fruta? E a resposta veio de uma forma bem intrigante e que pode revelar pra gente grandes mistérios por trás de Monkey de Garp, Rox de Shebeck e, acredite, Imusama. Ah, e a principal fraqueza de Barba Negra também parece ter sido exposta. Esse capítulo repleto de ação traz informações bem interessantes que talvez você não tenha notado. Então vem comigo nessa análise completa se aprofundar em cada detalhe. E pode ficar tranquilo que eu não vou falar que o Momonosuke estar junto dos Mugiwaras nessa capa colorida indica que ele pode ser o próximo membro do bando. Vamos com calma também, né? Tá claro que a presença dele é fundamental pro país de Wano e, pelo menos por agora, ele vai ter que ficar por lá. Parte 1 – A determinação de Momonosuke Enquanto o duelo de Luffy contra Kaido eclode no topo de Onigashima, Momonosuke se vê responsável por sustentar toda a ilha. Esse peso também é metafórico porque ele é o símbolo da revolução. Então, além de suas nuvens terem que suportar Onigashima, ele ainda precisa carregar a esperança de seus cidadãos. E esse é o conflito dele desde o início do arco. Mas com a mentalidade de uma criança de 8 anos, a situação não é tão fácil. O Momonosuke diz que simplesmente não vai conseguir, que é impossível. Algo que muito se atribui a essa carga que ele tem que carregar. E antes de seguir nessa análise sobre o Momonosuke, o Derek tem um recado pra você. O mundo de One Piece é extremamente misterioso, rodeado de segredos, mentiras, dúvidas e truques. Porém, a nossa incrível arqueóloga, Nicole Robin, vive pra desvendar a verdade. E eu só consigo pensar em como a vida dela seria muito mais fácil se ela tivesse acesso ao Skillshare. Ela ia amar, porque a Skillshare é uma comunidade de aprendizagem online, toda voltada pra criatividade e desenvolvimento pessoal. Tem aulas com as pessoas mais incríveis do planeta, sobre animação, design, música, liderança, organização pessoal, criação de vídeo, arte, enfim. Eu, pessoalmente, amei uma aula do meu parça, JR Ali, pra criar intros brabas, diferenciadas e manter a atenção do público nos meus vídeos. E absolutamente todas as aulas e cursos têm legenda em português e em breve todo o site vai estar 100% traduzido. Então, não dá mole, clica no link da descrição pra ter um mês grátis do serviço Premium, tendo acesso a todo o conhecimento e a mente das pessoas mais brilhantes do mundo. Assim como a Robin, depois desse aprendizado, você poderá estar vários passos mais pertos da verdade do mundo. Então, gente, falando bem sério, do fundo do meu coração, entra aí, porque você tem todas as ferramentas pra se tornar uma pessoa ainda mais incrível, ainda mais capacitada, que pode aprender. Saber é poder, e com a Skillshare você vai saber demais. Então, checa o link aí, dá essa moral e muito obrigado pra Skillshare. Então, clica aí no primeiro link da descrição que as primeiras mil pessoas que se inscreverem vão ganhar um mês grátis pra experimentar a Skillshare. Então, corre aí, porque essas coisas acabam rápido. Através de suas palavras, que de certa forma representam o desejo do país de um ano, Yamato insiste que Momonosuke use suas chamas em formas de nuvem, o que consequentemente evoca memórias de seu passado. E vale lembrar que, pra ele, esse passado não é tão distante assim. Pro Momonosuke, pro Kinemon, pro Kanjurou e pro Raizou, passaram-se apenas poucos meses. Kiçá semanas. E rememorar um evento traumático enquanto tá rolando outro evento traumático, com certeza é um evento traumático. A gente é apresentado a um momento que já conhecemos, mas com detalhes nunca antes mostrados. Logo após perder seu pai, em meio à iminência de perder todos que ama e sua própria vida, Momonosuke é forçado a dar adeus à sua mãe e, mais uma vez, tem um peso maior que Onigashima sendo jogado em seus ombros. Viaje 20 anos pro futuro sendo uma criança de 8 anos e reviva o clã Kozuki. Algo que ele simplesmente diz que não vai conseguir, parece impossível. E a gente vê como esse peso vai escalonando nas costas do Momonosuke. Temos aí, né, mais uma dose de responsabilidade que vem através de sua herança. Sendo herdeiro de uma família tão importante, infelizmente, cabe a ele sustentar o futuro desse país e tomar uma atitude. Seja com 8 anos, 18 anos, 28 anos e por aí vai. Pelo menos, essa é a cultura de Wano. E esse é o papo importante que o Kinemon manda pro Momo. Tu tá nessa situação e é isso aí, você vai ter que lidar. A cultura da nossa sociedade feudal japonesa é assim e se embora. Com a morte de Odém, infortunadamente, você não é mais uma mera criança. Se você continuar se vendo como a grande vítima de tudo isso, apesar dele realmente poder ser, né, vai dar ruim e é preciso agir. A realidade é que existem momentos na vida que a gente duvida das nossas próprias capacidades. Todo mundo passa por isso de alguma forma em algum momento. Como se alguma tarefa parecesse difícil ou quase impossível. Mas na hora do vamos ver que a gente precisa sim ou com certeza lidar com esse obstáculo, mesmo com medo, a gente consegue. A gente consegue porque a única opção é encarar de frente o problema pra superar pra sempre esse obstáculo. Então essa pressão que o Momo tá sentindo, por mais que pareça horrível às vezes, principalmente pra uma criança de 8 anos, pode ser o necessário pra espremer uma decisão. Um senso de urgência que trará uma atitude do personagem. Eu particularmente passo um paninho aí pro Momonosuke, tá, porque eu acho que é um trauma muito recente, é um trauma muito pesado e ele ainda é muito novo. Mas na visão de eleitor, já tá na hora do Oda, né, dar uma adiantada nisso aí. Kinemon fala sobre a honra e Momonosuke é inspirado por suas palavras. Ele caminha com o emocional totalmente abalado, a cara da criança mostra tudo, mas mesmo com os passos vacilantes, Momo mostra determinação. Uma terrível despedida que nenhum garoto de 8 anos deveria ser obrigado a fazer. Gostei muito do flashback pra trazer ainda mais complexidade pra essa questão do Momonosuke e mostrar, né, que pra tudo se dá um jeito, ainda há esperanças. Essas páginas aprofundam como esse abalo do Momonosuke é um verdadeiro obstáculo, mas, assim como ele disse que não conseguiria viajar 20 anos no futuro deixando as asas de sua mãe e assim o fez, agora ele tá dizendo que é impossível, que não vai conseguir conjurar as chamas, mas provavelmente ele vai. Ele só precisa da inspiração pra isso, e eu acho que essa motivação pra sustentar Onigashima mais uma vez vai vir dos balões que viajam através do céu vindo da capital das flores, trazendo a mensagem de seu povo, que luta pra comer, luta pra beber e luta pra viver. Assim como as palavras de Kinemon o fizeram, mesmo todo travado e melecado, dar passos adiante, as palavras de Wano farão o mesmo efeito. E a gente tem mais pra falar sobre isso lá no final do capítulo, né? Então, como diria Jax Tripador, vamos por partes. Parte 2, Kaido vs o futuro rei dos piratas. O pica-pau biruta tá maluco e a loucura tá rolando adoidada no topo de Onigashima, meu irmão adoidirá. E todos nós fazemos as palavras de Kaido, nossas palavras. Que bagulho absurdo e ridículo é esse? Como diabos esse burrachudo tá segurando um raio? Gomo, gomo no Thunderbolt, toma, toma nada. Agora é plau e toma e plau e vai. Luffy voa, se agarra num raio, faz os giros click, volta voando com uma ajoelhada trevosa. Eu sei lá que bagulho é esse. Kaido se esquiva e... Uma batalha muito doida, né? E todas essas situações que o Luffy consegue quebrar a estética do mangá, atravessar a cara do Kaido, segurar um raio. É tudo pra ser atribuído ao despertar de sua fruta que permite a ele essa liberdade. Mas nem tudo no universo de One Piece são frutas. Péssimo trocadilho. Péssimo trocadilho. Kaido revela algo que a gente espera saber desde que vimos o primeiro episódio de One Piece. Todo mundo já se questionou quais seriam os poderes do Rei e dos Piratas. E eu acredito que a grande maioria concordava que a melhor decisão possível foi exatamente essa tomada. Gold Roger conquistou tudo o que conquistou sem nunca ter consumido uma Akuma no Mi. Como diz o Kaido, tudo na base do Haki. A habilidade de uma Akuma no Mi não é o que o leva a conquistar o mundo. Temos aí um dos maiores segredos de Roger revelado. Uma confirmação muito legal e pensar que o Roger se igualava a monstros como Barba Branca sem ter nenhuma fruta. Mano, é simplesmente fantástico. O cara era muito brabo e eu só consigo imaginar agora o quão frenética era a trocação entre ele e o Garp. Os caras só na base do Haki ali do soco mais forte da esquiva. Mano, impressionante, tá? Impressionante. E o que me fez pensar, né? Que é impossível o Garp não ter o Haki do Rei. É muito, 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 muito improvável que ele se igualasse a um exímio usuário do Hau Shoku sem ter a mesma habilidade. Mas vai saber, né? Porque Monkey de Garp é muito brabo. Mas agora eu tenho mais confiança do que nunca que ele sim possui o Haki do Rei. Essa afirmação do Kaido também dá margem para algumas outras especulações bem interessantes. E claro, né? Também dá a entender algo que muitos já esperavam. Roger é o melhor usuário de Haki que já existiu nesse mundo. E Shanks, o ruivo, aparentemente segue seus passos, se tornando extremamente poderoso sem necessitar de uma Akuma no Mi. Mas a própria escolha das palavras aqui me gerou outra reflexão. A habilidade de uma Akuma no Mi não é o que o leva a conquistar o mundo. Será que o Oda tá fazendo uma malandragem e querendo dizer que Musama, o atual conquistador do mundo, também nunca teve, assim como Roger, uma Akuma no Mi? Ou talvez essa mera menção possa indicar que ele possui uma das frutas mais poderosas do mundo. Mas que seu destino é falhar em conquistar esse planeta, pois existem piratas como Luffy que buscam a liberdade e nunca vão se curvar a meras frutas poderosas. Mas ainda tem outro ponto mais legal aqui, né? O Kaido se refere a Roger que foi o homem que junto com o Garp, outro não usuário de fruta, derrotou o Shebeck, seu antigo capitão. E será que essa menção também não pode ter a ver com os eventos que ele viu lá em God Valley? É possível que o Shebeck possuísse uma fruta absurdamente poderosa e dependesse demais dela. E aí, né, quando se viu combatendo um usuário extremamente experiente de haki, foi simplesmente derrotado, mesmo com a habilidade super incrível de sua fruta. Acho que esse é um cenário bem plausível e que possa ter mostrado pro Kaido a importância de ter um haki muito forte. E claro, né, essa frase também é relevante pra mostrar a principal, talvez, fraqueza de barba negra. Sua dependência de frutas extremamente poderosas. Ele tá aí, mano, coletando Akuma no Mi pra tudo que é lado, de todo tipo de poder, várias forças diferentes. Mas, será que sua vontade se equipara do Luffy? Seu haki é tão forte como sua zakuma no Mi? A batalha continua com o Luffy voando no chão e seu despertar também atribui aos elementos à sua volta as propriedades da borracha. Então, o próprio impacto dos golpes tem sua força reduzida. Afinal, sua própria cara tá amaciando o ataque sofrido. E quando colide com algo, a estrutura também tá diminuindo o impacto e causando muito menos estrago do que deveria causar. Ou seja, essa forma do Gear 5th é uma apelação total, mas eu ainda tenho que levantar um ponto aqui também. Pode ser uma percepção exclusiva minha, mas me parece que os golpes que o Luffy tá recebendo não tem tanta expressão. Ele tá levando uma porrada de porrada, mas cada porrada parece que é só mais uma porrada. Só que cada golpe desse é um golpe assassino, é um golpe fatal vindo do Kaido. Tanto que ele toma um Thunder Bagua igualzinho ao que deu o One Hit KO nele lá no início do arco. Então, me parece que o Oda tá trabalhando isso pra gente ter realmente essa noção. Nessa forma, ele apesar de ver passarinho ficar todo torrado igual Torres de Minho, o dano é super mega reduzido e não fere tanto assim. Cada pancada que ele tomava no Gear 4th era de arrepiar, dava medo. Mas agora, no Gear 5th, parece que o Kaido tá espancando uma amoeba. Enfim, né? Sem causar muito dano. Quando ele tá bem zonzo, depois de levar essa sapecada aí, ele agarra o peitoral do Kaido e puxa a pele dele pra cima de um jeito muito estranho, muito suspeito. E se você tiver sem camisa agora, né? E provavelmente você tá... Mano, põe a mão na tua peita, tá? E tenta puxar 5cm de pele. Você vai ver que é bem complicado. Ainda mais se você tivesse aí, né? Um peitoral escamoso de dragão. Será que o Luffy tá mesmo influenciando até o corpo do Kaido e transformando ele em borracha? Se tivesse esticado a pele dele bem mais do que isso, era fácil de confirmar que sim. Mas só isso aí que foi esticado já é bem estranho e me faz pensar com ainda mais credulidade nesse aspecto. Kaido pode sim tá sendo influenciado pela fruta do Luffy. O Yonkou então aproveita a oportunidade pra dar uma porrada no braço do Luffy. E aí o Yonkou percebe que seus golpes realmente não tão sendo tão efetivos e parte pra outro tipo de ofensiva, né? Com lâminas de vento cortante. Excelente decisão do Kaido, pareceu causar mais dano, até porque é o primeiro ataque que tira a sangue do Luffy no Gear 5. Sem contar, obviamente, né? Aqueles ferimentos mais superficiais que são só um bando de rabisco na cara do personagem. Parte final, o sonho de Wano e o fim de Onigashima. Os balões que carregam os sonhos dos cidadãos de Wano avançam pelo céu em direção a Onigashima. Alguns se lamentam porque amanhã voltarão a trabalhar como escravos. Outros desejam que possam viver mais um ano só pra vivenciar mais uma vez um dia como esse, um momento como esse. O que eles não sabem é que por entre as nuvens que ofuscam o céu da capital, uma batalha pra definir o futuro se encaminha pro fim. Se seus desejos escritos nos barcos buscam encontrar alguém que possa cumpri-los, dessa vez, não por um milagre, bem, talvez por um milagre, eles possam alcançar um Deus e finalmente ter seus sonhos realizados. Amanhã, ao amanhecer, eles não precisarão trabalhar como escravos. Eles não precisarão rezar pra ter mais um ano de vida e vivenciar uma festa assim. O amanhã trará a luz pro país e seu povo, o amanhecer trará a liberdade, a liberdade pra festejar, a liberdade pra viver em paz, a liberdade pra sorrir. E não tem como, sempre que a gente tá voltando pra capital das flores, eu acho tudo isso muito bonito. As pessoas sonharem e terem esperança num futuro melhor, vivendo na miséria absoluta como é o país do ano. E eu acho que essa página reforça muito a ideia que eu mencionei lá no início do vídeo. Esses balões vão subir e servir como chave pra mudança do Momo. Assim como as palavras de Kinemon fizeram dar passos determinados adiante, as palavras de Wano farão o mesmo efeito. O Momo provavelmente vai ler os desejos de seu povo e ficar mais motivado. As chamas que queimam em seu coração se tornarão as nuvens necessárias pra mover Onigashima. Mas também existe outra possibilidade que eu pensei que combina muito bem com a dificuldade do Momonosuke. E eu acho que pode ser um cenário ainda mais bonito do que esse. E de verdade, eu tô botando muita fé nessas possibilidades. Assim que o Luffy descer essa mão pesada em Onigashima, é inevitável que sua queda acelere. Tanto pela possível derrota do Kaido, quanto pela força monstruosa que o Luffy vai exercer na ilha. E conforme Onigashima for caindo cada vez mais e mais rápido, se aproximando da capital das flores, ela encontrará no meio do caminho milhares de balões acesos. Vários pequenos focos de chamas serão espalhados pelo ar. E se Momonosuke não conseguir aconjurar suas próprias chamas pra transformar em nuvens, pode ser, né, que ele use o fogo presente em cada um dos balões pra invocar em sua completude nuvens capazes de suportar Onigashima. Seria simbolicamente o próprio sonho do povo de Wano, sustentado por Momonosuke, impedindo que o país seja destruído, demonstrando a força de seus desejos e, principalmente, a força de sua fé. E eu sou o Bobo, tá? Eu já fiquei arrepiado pensando nessa possibilidade. E, mano, eu ia achar muito maneiro, muito simbólico. E, pra mim, iria juntar o útil ao agradável. Se o Momonosuke não tá conseguindo conjurar as nuvens, Quem sabe o fogo ali presente nos balões não facilitem isso pra ele? Cada foco de chama seria o sonho de um cidadão que foi lançado aos céus. E Momonosuke, o herdeiro da família Kozuki, sustentaria todos esses desejos pra salvar o país. Meu irmão, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E a real é que, desde que eu pensei nessas possibilidades, eu já fiquei apaixonado por elas. E agora, mano, é só torcer. Pra mim, ou ele vai ler as mensagens e ficar inspirado, né, assim, a criar nuvens, Ou ele vai acabar usando as chamas dos barquinhos pra montar suas próprias nuvens. Sem nunca saber as mensagens que estavam ali, mas, mesmo assim, realizando seus desejos. Algo que tornaria tudo ainda mais poético. Ô, coisa linda, meu irmão. Tem que rolar, tem que rolar. Achei bonita essa parte aí do Hyogoro discursando pra galera E os samurais totalmente dispostos a se sacrificar pelo futuro de seus amigos e familiares. Só que o Kid não tá gostando dessa ideia não, tá? E eu consigo entender ele. O maluco não tem nada a ver com o país, só quer derrubar o Kaido e, mano, criar seu sucesso, seu reconhecimento, enfim. Assim como também eu entendo o Usopp, né, que foi mostrado aí, Porque já tinha dito pro Kiku e pro Kinemon que esse código de honra é meio... Meio desatualizado, né? Meio defasado. Que o mundo já avançou pra além desse pensamento. E que o importante é viver. Cada um com seu pensamento, cada um com sua cultura, cada um com sua política, cada um com suas crenças. Mas uma coisa, independente de quem você seja, que a gente precisa concordar é... Esse plot do Orochi tá cansadíssimo, pelo amor de Deus, ora, termina logo com isso. Já era pra ter acabado. O último capítulo lá que mostrou isso foi tão bom, foi tão legal. Vê a Riori se provando, grita, agora volta esse maluco, mano, eu vou sair daqui, mano. Pelo amor de Deus, tô cansado também. Papo 10 mesmo, cansadinho, mano, mas vamos lá. Essa família Kurozumi é insuportável, hein? Pelo amor de Deus, o Kanjurou teve que morrer 20 vezes pra finalmente morrer, entre aspas, né? Porque se bobear esse diabo ainda deve estar vivo. O Orochi tá na oitava cabeça, só que na 55ª vida já. E é realmente um drama matar esses caras. E o melhor é que no final, tá? É bem possível que nenhum deles vá morrer, pode anotar aí. E sinceramente, se o Dejirou aparecer só pra cortar a cabeça restante, mano... Dane-se, vai ser meio mé, vai ser meio ok, nada demais. Tá difícil defender esse chove e não molha do Orochi aí. Eu gostei demais dos últimos capítulos com a Riori chorando, revelando seu nome, honrando a herança que carrega em seu sangue. Falando que o amanhecer se aproxima. E aí esse boom da rachada, mano, volta pra jogo, pra mim foi muito anticlimático, tá? O fechamento tinha sido muito bom. Só que surpresa, não era o fechamento. Agora o Dejirou deve chegar aí pra jogar esse lixo fora, mas assim... Eu sinto que o timing saiu um pouco dos trilhos. Enfim, parece que o Odadeu essa fruta pra ele, né? Pra gente sentir o gostinho de ver ele morrer mais uma vez e sofrer enquanto tá vivo. Mas cara, de verdade, já tá bom. A melhor conclusão que eu vejo pra esse cenário agora é a Riori matar o Orochi, matar mesmo, finalizar de vez, usando a Menohabakiri. Katana que hoje pertence a Momonosuke, que possui o mesmo nome da espada usada por Susan Oho na mitologia japonesa pra matar Yamata no Orochi. Criatura lendária que deu origem à fruta do Shogun. E pra ser sincero, se o grande sumiço do Dejirou se resumir a ele aparecer pra finalizar o Orochi, vai ser bem broxante. E pra mim, tá como a Riori foi quem mais sofreu na mão desse vilão, faz muito sentido ela ser responsável por finalizar essa última cabeça. Mas eu nem sei mais o que esperar disso, pra mim, mano... Era bom como tinha terminado, só que não tinha terminado, agora virou essa palhaçada. E pra fechar o capítulo, temos Luffy com essa mãozona gigante preparado pra dar o seu golpe mais forte da história, pelo menos até agora. Prometendo que com ele, finalizará a luta contra Kaido. Pra mim, essa mãozona aí tava boa pra pegar aquela espada de Onigashima e vral na cara do Kaido, aí sim, aí sim. Óbvio que vale notar que esse punho é do tamanho de Onigashima e esse painel mostra como essa ilha é gigantesca, só compara com o tamanho dos navios. É muito bizarro. Só que tem dois problemas bem grandes com esse golpe, ainda maiores do que esse punho gigante. O primeiro é que esse socão, né, mano, vai simplesmente destruir o castelo e esmagar todo mundo dentro dele. A não ser que ele atravesse a cara do Kaido, acabe atravessando também Onigashima e faça algum efeito cartunesco, né, maluco, e simplesmente não afete a outras pessoas. E se bobear essa sendo a vontade do Luffy, pode simplesmente acontecer, assim como o soco dele, né, atravessou a cara do Kaido. Então ele poderia socar Onigashima inteira, atravessar toda a ilha, mas o dano só iria atingir o Yonkou. Faz algum sentido isso? Mano, provavelmente não nenhum. E é por isso que eu tô achando que é provável. Porque o Luffy no início do capítulo tava segurando um fucking raio. Mas o maior problema que eu vejo é praticamente uma consequência de esmagar o castelo inteiro. Não é possível que as nuvens do Kaido, que já estão fracas, consigam sustentar o impacto de um soco colossal desse. Assim que essa tapa descer estrondando tudo, o porradão vai ser tão forte que o Onigashima vai simplesmente ser lançada pra baixo. Ou pelo menos, né, ser projetada alguns bons metros pra perto da capital das flores. Ou seja, esse ataque aí tem tudo pra dar uma M do tamanho desse punho. O próprio Momo olha pro Luffy e tipo, meu irmão, tu tá de sacanagem com a minha cara? Como tu quer que eu sustente uma ilha com umas nuvens que eu nem sei fazer direito e tu vem meter um socão desse de cima pra baixo? Pois é, assim como a gente falou no início do review, o Momonosuke precisa de palavras de apoio e uma certa pressão pra agir. Então o Momonosuke, né, confiando no Momo antes dele mesmo acreditar em si próprio, é muito importante pro garoto. No fim das contas, é a fé inabalável que o Luffy tem em seus companheiros, que dá a eles força e confiança pra superarem seus maiores obstáculos e se tornarem ainda mais fortes. Então o Momonosuke, nos próximos capítulos, através dos balões, através do seu próprio coração, através das palavras de Luffy, será capaz de conjurar as chamas e sustentar o Nigashima. Meus queridos, esse foi o review do capítulo 1047, espero de verdade que você tenha gostado, tá? E também aproveitado pra checar o primeiro link da descrição. As primeiras mil pessoas que se inscreverem vão ganhar um mês grátis na Skillshare. Mano, é muito curso maneiro, de verdade, cara. Tanto pra aperfeiçoamento profissional, quanto pra aperfeiçoamento pessoal. Cara, vale muito, muito, muito a pena. É uma oportunidade muito boa, então clica aí que vai ser muito bom. E é isso, deixa aquele like também, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso galera, tamo juntas mais uma vez, obrigado sempre por tudo e valeu!